Salve, salve galera! Então, nossa aula número 12, né? Pois é, talvez essa seja a nossa última aula, mas pode ser que a gente precise só de mais uma mesmo pra finalizar na 13. Então, você já sabe, mas não custa lembrar, qualquer dúvida, manda no meu Instagram, jorgegustavodf, todo dia eu abro caixinha de perguntas lá nos stories, beleza? Não se esqueça de curtir, inscrever, ativar as notificações e compartilhar esse canal com outras pessoas pra ajudar no crescimento aqui do nosso canal. Lembrando que você pode baixar gratuitamente o Guia Definitivo pra melhorar os seus estudos, né? Ter um norte aí melhor na preparação, principalmente se você estiver começando e também se você já estuda faz tempo e não tem resultados satisfatórios nos concursos públicos. Lembrando que se você quiser adquirir os livros com várias questões comentadas da legislação de Palmas, você pode adquirir eles de forma individual ou os três de uma vez só, através de um combo. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui pra nossa aula número 12. Bora pegar nosso material, arregaçar, vamos estudar. Galerinha, é o seguinte, o que vem ser a revelia, né? A revelia é quando a pessoa, ela é chamada no processo, ela não responde, né? Ela permanece em silêncio. No direito, a gente tem uma regra, que se a pessoa permanece em silêncio, tudo que é alegado contra ela, ela é considerada como se fosse verdade. Mas, aqui no processo administrativo, acontece uma coisa diferente, porque a gente tem a nomeação de um defensor dativo. Então, de qualquer forma, vai ter um defensor e vai ter alguém pra rebater aqueles argumentos que falaram contra você, mesmo que você não saiba, né? Que tá tendo ali aquele processo. Beleza? Então, é diferente do processo civil, onde não tem a nomeação de um advogado. Aqui a gente vai ter a nomeação de um defensor dativo, que não é necessariamente um advogado. Certinho, galera? Então, vamos lá, né? Vamos trocar mais ideia. Então, olha só, né? Que bacana. Como é que você se torna revel? Você é citado por edital, tá? E não comparece no interrogatório. Ou você é citado inicialmente, tá bom? Ou intimado, acontece de fato, consegue te encontrar, mas tu vai lá e deixa de comparecer de forma não justificada. Aí, o que a gente vai ter, né? A revelia vai correr com o termo nos autos, de certa forma, ela vai ser registrada ali no processo que aconteceu. A gente vai ter a nomeação de um defensor dativo, né? Que é um servidor que é com nível igual ou superior que o seu, né? O cargo. E a gente tem a devolução do prazo pra defesa prévia. O que significa isso, né? Devolução. Começa a contar de novo, tá bom? Então, o prazo que tinha passado, começa a contar de novo. Questão 81, né? Olha só. O acusado considerado revel, caso não compareça no interrogatório, ou deixe, peraí, isso, ou deixe de comparecer aos atos do processo de forma injustificada, terá direito à nomeação de um defensor dativo, a fim de que se garanta a verdade material. Pois o interesse resguardado pela administração é um interesse público, que, por sua vez, é supremo ao interesse privado e indisponível. Pois, caso a revelia ocorresse sem a devida defesa, a verdade considerada seria a dos autos, fato que afastaria a decisão da verdade material, que é aquela que realmente aconteceu, ou mais próximo disso, né? Aqui tinha que ser um disso. Mas, enfim, galera, é o seguinte. O que acontece aqui, né? A revelia, lá no processo civil, ela busca a verdade do processo, a verdade dos autos. Então, a gente se baseia pelo que está no processo, você entendeu? Agora, aqui, no estatuto, que é direito administrativo, para quem não sabe, quando a gente está lidando com o estatuto dos servidores, a gente está falando de direito administrativo, a matéria é direito administrativo, o que vai acontecer aqui? A gente vai buscar a verdade material, que também é chamada de verdade real. Então, a gente tem que buscar... O que significa isso, né? A gente tem que buscar, de todas as formas, chegar mais perto da verdade. Por quê? Porque o interesse que está por trás dessa solução processual é o interesse público, ok? E o interesse público tem um princípio que diz que ele é indisponível. É a indisponibilidade do interesse público. E ele é supremo ao interesse privado. Então, a gente sempre vai buscar a verdade aqui no processo administrativo, tá? Então, essa questão, ela está o quê? Está certinha aqui. Ela elenca para a gente tudo isso aqui que eu acabei de explicar, né? A revelia, a verdade material no direito administrativo, que também é chamada de verdade real, né? Por conta do interesse privado, ou por conta do interesse público, que ele é supremo ao interesse privado, e ele é um interesse indisponível. Em contrapartida, a verdade real, que é a verdade processual, que acontece lá no Código de Processo Civil, que é diferente aqui no direito administrativo, né? No Estatuto dos Servidores. Ok? Agora a gente vem aqui e continua a trocar a nossa ideia. A gente vai falar sobre o incidente de sanidade mental, né? Olha só, durante o processo, a gente tem dúvida sobre a capacidade mental do indivíduo, né? Se ele está realmente bem de saúde da mente, não tem alguma doença. Então, isso pode acontecer em qualquer fase do processo, tá? A corrigedoria, a unidade de correção permanente, a comissão, a autoridade competente, pode pedir. É ela que vai propor, beleza? O servidor vai ser encaminhado para a junta médica oficial. Essa junta médica oficial tem a participação de um psiquiatra, vai correr em autos apartados após a expedição do laudo, né? Então, tipo assim, a gente tem aqui o processo, tá bom? Correr em autos apartados significa que vai ter um outro processo, mas ele vai estar sempre juntinho com esse aqui, ó. Beleza? Significa que não vai estar dentro do mesmo processo, mas vai ser um processo que está junto. Hoje, no sistema informatizado, a gente está aqui nessa página da internet, né? Aí a gente está aqui mexendo no processo, aí aqui tem tipo uma informação, que tem assim, autos, incidente, tal, 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 número, tal. Aí você clica, aí abre uma outra página no computador e mostra para você, né, esse outro processo. E da mesma forma tem aqui, autos, número, tal, processo principal, que se você clicar, volta para esse, né? Agora, antigamente, eles eram um monte de folha, né? E eles ficavam ligados aqui através de uma corda, através de um clipe, sabe? Os processos só andavam juntos. A gente vem aqui para a nossa questão número 82, ó. Um caso de dúvida, quanto a sanidade mental do acusado, é garantido em qualquer etapa do processo por meio de um pedido feito pela unidade de corredoria permanente ou comissão oficial para a autoridade competente, certo, né? Quem faz aqui para a autoridade são eles. E quem é competente, encaminha o processo a junta médico oficial para que com a participação de um médico psiquiatra forneça um laudo para sanar a dúvida devendo ser juntado no mesmo processo toda e qualquer informação a respeito. O que vai estar errado aqui é porque falou que vai juntar no mesmo processo, né? Tudo aqui está certo, a questão. Mas quando fala que vai juntar no mesmo processo, está errado, né? Porque a gente viu que vai ser autos apartados, tá bom? Mas é uma questão que serve para a gente fixar. É uma questão de fixação. Tá bom, galera? Então, é isso aí. Vamos lá? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Agora a gente vai falar sobre a revisão, né? O que acontece? Você está puto lá com o processo administrativo, não concorda com o resultado dele, você vai entrar com o pedido de revisão. Esse pedido de revisão pode acontecer a qualquer tempo, velho. Não tem perigo não, tá? Mesmo depois que acabou o processo. E ele vai ser realizado a pedido ou de ofício, né? O que significa isso? Significa que, por exemplo, você pode pedir, sua família pode pedir, você vai provocar a administração, tá? Você vai provocar lá o seu chefe. Só que pode ser que a própria administração perceba que de repente tem um erro, né? E ela mesma, ela resolve verificar isso sem ter pedido de ninguém. Então, a gente tem aqui quando a administração não foi provocada. Tá bom, galera? Não houve provocação da administração. Ela agiu de ofício, ela agiu sem ser provocada, tá? E aí, o que acontece, né? A gente tem fatos novos, né? Nós temos circunstâncias novas que comprovem a inocência do servidor, que comprovem que aquela penalidade aplicada, ela não pode ser punida. Mas a gente tem provas novas, né? Isso aqui a gente tem que ter como provar. Vai ser mais ou menos assim, falar pra quem julgou o servidor antes, falar assim, cara, naquela hora que você julgou aquela pessoa lá, tá tudo errado, porque eu consegui um vídeo novo aqui que mostra que foi ele que não fez. Pira, velho, nisso. Tu vai mudar a parada toda, entendeu? Então, a revisão é algo muito forte, né? Aí, o que acontece? Pode ser requerido pela família do servidor, se o servidor tiver falecido, se o servidor tiver ausente, se ele tiver desaparecido. Pode ser feito pelo curador, ou se o servidor tiver nenhum momento de incapacidade mental, tá? E aí, segue alguns requisitos formais da lei, que é, por exemplo, a gente vai endereçar pra quem? Pro secretário municipal ou pra autoridade equivalente, né? E aí, o pedido sendo autorizado, a gente encaminha pra entidade, encaminha pro dirigente do órgão, lá onde rolou o processo originário, entendeu? E aí, o que que acontece? Ele vai correr em apenso, que nem o outro lá, não corre no mesmo processo, corre ele do lado, lembra que nem um incidente de sanidade mental, ok? Aí, a petição inicial que você vai fazer, ó, que seu advogado vai fazer lá pra você, né? Ou seu defensor da ativo, vai ter dia, horas, as provas, né? Dia e hora que você quer mostrar as provas, quem queria as testemunhas. O ônus da prova sempre incube ao requerente, então é você que tem que se virar pra provar as coisas num processo, tá? Não adianta ficar jogando as coisas pra mão dos outros, no processo tu tem que se virar, tipo, entra, paga um perito particular, comprova antes de entrar, já mostra no processo o que que aconteceu, beleza? E aí, a gente tem aqui, a testemunha na condição, o informante, né? Quem que é o informante, né? É uma testemunha que ela reside fora da sede da corregidoria ou da comissão. E aí, como ela reside, né, mora fora da sede, o depoimento dela vai ser diferente, ó, que vai ser por escrito. Aí, qual que é o prazo dessa revisão, né? É igual o prazo do PAD, ó. Ela dura 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60, né? Então, o prazo total dela aqui vai ser 120 dias. Quem vai julgar é a autoridade que prolatou o julgamento. Então, aquela autoridade anterior que considerou o servidor culpado é quem vai julgar, entendeu? E aí, novo prazo para julgamento, né? O prazo para julgamento, ele vai correr quando concluir todas as diligências, tá? Então, terminou de inquirir, terminou de fazer tudo que tinha que fazer, inquirir as testemunhas, juntou provas, tals, aí o prazo do julgamento começa a correr, tá? Assim que forem concluídas as diligências, começa a correr o prazo para o novo julgamento. Beleza? Se esse pedido de revisão for precedente, aquela penalidade que foi aplicada para o servidor é considerada sem efeito e a gente terá o restabelecimento de todos os seus direitos. Ok, ok? Agora, olha só, galera. Reforma para pior. Não tem, galera. Então, quando eu entro com pedido de revisão, não pode piorar a situação do servidor. Não existe falar que vai piorar a situação do servidor quando a gente entra com pedido de revisão. No direito, a gente chama assim, ó, reformatio impédios. Então, não tenha reformatio impédios. Na revisão, não tenha reforma para pior. Na revisão, não tenha reformatio impédios, tá? Agora, olha só, não é motivo para você entrar com revisão só porque você não aceita aquela punição. Tipo, ah, fulano de tal foi injustiçado. Galera, no direito não existe esse negócio de ausência de provas, tá? Tem que ter o que comprovar. Tem que ser... É jogo de gente grande, pô. Não tem esse negócio de ficar só falando da boca para fora, não. Entendeu? Então, só ficar falando da boca para fora não serve para você entrar com a revisão. Ok? Agora, a gente vem aqui para a nossa questão 83. A qualquer tempo, quando surgirem fatos ou circunstâncias novas que comprovem a inocência do servidor, bem como a inadequação da sanção que lhe teria sido aplicada, tanto de ofício, né, pela própria administração, quanto a pedido do servidor, sua família ou seu curador em situações excepcionais, né, a família e o curador vão agir em situações excepcionais, poderá ser realizado pedido de revisão. Será endereçado para o secretário municipal ou a autoridade equivalente para ser julgado em até 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período pela autoridade que proferiu o antigo julgamento. Caso seja, é... Caso seja a ferida, a ferida, que trata-se, né, a ferida, na verdade, que trata-se de aplicação de pena mais grave, a antiga pena deverá ser reformada, garantindo-se, assim, a justiça e o combate contra a impunidade no país. Essa questãozinha, ela está errada, só por causa de uma coisa, né, o prazo de julgamento, galera, não é 60, podendo ser prorrogado por mais 60, né, provavelmente o prazo de julgamento aqui, ele vai ser que nem o PAD, né, a gente tem lá o quê? 30 dias. 60, prorrogado por mais 60, é o prazo de duração de todo o procedimento, olha aqui, ó, é o prazo de conclusão, meu irmão, do início ao fim da parada, velho. Entendeu? Não é só de julgamento, pô, não é só de julgamento 60 mais 60, é conclusão de todo o procedimento. Fechou, galera? Fechou o balão? Então é nós, Queiroz. Agora, olha só, vamos lá, a gente vai entrar num capítulo aqui de Seguridade Social, eu preciso que você tenha muita maturidade pra conversar sobre isso aqui. Galera, quando a gente fala de Seguridade Social, a gente não entra em muitos detalhes, sabe por quê? Porque a gente tem leis, né, 8.213, eu acho que é 8.212, que falam a respeito dessas questões de Seguridade Social, de Previdência, etc e tal. Só que a lei gosta de garantir alguns direitos, então ela traz de forma genérica e superficial pra falar que esses direitos são garantidos. Em ocasiões oportunas, ela aprofunda um pouco, mas não é o suficiente pra aplicação prática daquele direito, o que acaba, que a gente tem que recorrer a algumas outras leis mais específicas, que elas são bem detalhadas, e não vem ao caso da gente trocar ideia delas aqui, tá? Então tá, mas agora vamos lá, vamos falar da Seguridade Social de acordo com o Estatuto do Servidor. Tá no artigo 203, e ela fala assim, ó, pra que que serve, né, pra essa Seguridade Social? Letra A, garantir os meios de sobrevivência, né, subsistência em caso de doença, invalidez, velhice, inatividade, auxílio-recusão, né, falecimento, proteger também a maternidade, a adoção e a paternidade, assistência à saúde do servidor, tá bom? E ela vai ter sua lei própria, e ela vai ser regida aí por um regulamento. Então seus termos, né, seus termos, seus detalhes, estarão previstos numa lei própria, serão regidos através de um regulamento. Ok? Aí, olha só, galera, condições, né, e a gente vem, né, seus termos e condições, né, seus termos e condições, lei própria e regulamento. Aí, olha só, quais são os benefícios, né, que a Seguridade Social vai dar pro servidor? Pô, ela vai dar aposentadoria, concedida pelo chefe do poder, assistência à saúde, né, as condições individuais, ambientais, pra que você possa trabalhar num lugar satisfatório, né, então ela, ela vem cobrir esses gastos, né, pô, uma cadeira bacana, que a sua coluna fique legal, uma ginástica laboral, sabe, pensão vitalícia, pensão temporária, né, concedida pelo chefe do poder, assistência social, penal, tá, agora, olha só, será considerado recebimento indevido desses benefícios se o servidor agiu com fraude, agiu com dolo, agiu com má fé, ele vai ter que ressarcir o erário de todo o dinheiro aferido e ele também não vai escapar da ação penal. O fato dele ter que devolver o dinheiro não significa que ele não vai ser punido na esfera penal. Lembra que a gente trocou uma ideia a respeito disso? Que eu contei pra você que as esferas são independentes e cumulativas, né, então, uma não depende da outra e elas podem acumular. Aí a gente já vem aqui de cara pra nossa questão 84, ó. Dentre outras, garantir a contributividade e solidariedade entre os participantes é uma das finalidades do sistema de seguridade social. Errado, tá, galera? Botei aqui justamente pra te confundir, porque isso aqui, a gente fala lá do direito previdenciário, né, velho? A gente fala lá na Constituição essa pegada de contributividade e solidariedade. Isso aqui é a alma do negócio, né? Eu não posso falar pra você que não existe aqui, só que a parada é que não tá prevista na letra seca da lei, pô. A letra seca da lei traz como finalidade só isso aqui que eu te mostrei. Então é esse ponto final pra nós na prova, não importa, né, se eu tô fazendo uma prova de estatuto, é isso aqui, velho. E pronto, acabou. Não é o que tá na Constituição. Não é prova de constitucional, pô. É prova de estatuto. A prova, quando a gente faz uma prova de concurso, tem, né, direito constitucional, aí depois a gente entra na outra matéria, legislação específica, entendeu? Então são provas diferentes, pô. Não inventa de misturar, não. Aí, olha só. Então tá errado, porque não tem solidariedade, não tem contributividade. E agora, galera, reta final. Deixa eu ver aqui nessa aulinha como é que tá, 18 minutos, beleza? Vamos que vamos. Reta final, galera. Disposições. Disposições transitórias, né? O que que são disposições transitórias? A gente quer resolver problemas quando a gente tava aqui, ó. Situação antiga era essa. Criou o estatuto do servidor. E aí, quando a gente cria um novo estatuto, velho, velho, quando a gente cria um novo estatuto, vem cá, ó. Vai ter a mudança de um monte de negócio. Um monte de parada nova, tá ligado? E aí, velho, o que que acontece aqui, ó? Tem gente que tava aqui que vai passar pra cá. Então, a gente tem aqui uma transição. Como é que a gente vai garantir os direitos dessa galera aqui que agora tá passando pra cá? Será que eles vão perder direitos? Será que eles vão ganhar direitos? Como é que vai ficar isso aqui? Então, a gente cria regras transitórias pra poder reger esse período de mudança de legislação. Por isso que, quando a gente estuda direito constitucional, antes da constituição, a gente tem um negócio que chama assim, ó, ADCT. Porque antes tinha uma constituição, aí criou a Constituição Federal de 88, né? E a gente tinha que regulamentar o período entre a outra constituição, eu acho que é de 64, eu não lembro agora, e a nova, pô. E como é que ficavam esses direitos aqui dessa galera que ia passar pra cá? Aí cria ADCT, né? Que é pra regular momentos momentos de transição, momentos de passagem de um regime constitucional pro outro. E o nome disso aqui, véi, ó que massa, chama Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Transitórias, mano. Transição, momento de mudança, sacou? E é isso que a gente vai falar agora. A gente vai falar sobre as transições, né, aqui previstas no Estatuto do Servidor. Ok? Então, a gente tem os direitos que são assegurados aos servidores efetivos, estabilizados, então a gente não tá falando de contrato, pelo amor de Deus, né? Carga em comissão. Não tá falando dessa galera. E a lei vai garantir pra eles aí, ó, vai garantir a licença-prêmio, tá? Que é o quê? Se até o momento da lei ele completou os requisitos, até a data da lei, ou a contagem em dobro do período não gozado, ele vai ter direito a essa licença-prêmio. Não existe mais licença-prêmio, né? Hoje existe licença-capacitação. Então, o que acontece? O servidor que trabalha cinco anos, ele pode tirar um período de três meses pra ele fazer um curso de capacitação. Aí, o que que acontece? Antes ele podia tirar e ficar de bobos, com as pernas pra cima, ele ia tirar férias de três meses, entendeu? Era a licença-prêmio. Hoje não pode mais, tem que tirar pra poder se capacitar, né? Tipo, pelo menos em 2012 é assim, entendeu? Então, essa licença-prêmio, ela meio que foi sendo retirada, né? Não compensa pro serviço público. Ok? Ele tem direito adicional por tempo de serviço, né? Então, a cada... Ele ganha um por cento a mais na remuneração por cada ano de serviço prestado, até a vigência da lei. Ele tem direito adicional por incentivo funcional. Então, se ele já recebia, ou ele atendia as condições pra ganhar esse adicional, até a vigência dessa lei, ele tem direito que esse adicional seja implementado, tá bom? Então, aposentadoria e pensão dos servidores independentes vai-se aplicar as leis da antiga lei que era vigente, né? Até a data dessa lei. Então, se ele completou os requisitos até a data dessa lei, aplica-se a antiga, que provavelmente é melhor, porque a tendência do direito é a supressão, né? A gente sempre vai diminuindo ali os direitos das pessoas, né? Direitos trabalhistas, reforma trabalhista, diminui o direito de trabalhador, né? Reforma administrativa, diminui os direitos ali dos servidores. Reforma previdenciária, diminui o nosso direito de previdência, né? Sempre o Estado vai comendo ali pelas beiradas pra praticar mais tributos e dar conta aí de tocar as coisas, né? Aí, auxílio funeral e natalidade, se ele contribuiu de forma regular para a previdência até a nova lei de previdência, ele tem direito também, tá? Salário, família, auxílio e reclusão pros servidores de baixa renda, independentes, até a nova lei, sobre o assunto, né? E aí, baixa renda bruta ou mensal, renda bruta ou mensal igual inferior a R$360,00, que é considerado baixa renda, né? Então, a gente tem aí auxílio família e auxílio reclusão, nesse caso, de servidores de baixa renda e dos seus dependentes, tá? Então, eu passei rapidinho aqui, galera, porque isso aqui não cai muito em prova, é bom você dar uma lidinha, dar uma lida, assim, pra ficar de boa, mas, geralmente, isso aqui não é cobrado em prova. Aí, a gente vai fazer uma questãozinha aqui, ó. Em respeito ao princípio da segurança jurídica, em que a lei não poderá retroagir sobre o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido, certinho, tá, galera? Isso aqui é o conceito de princípio da segurança jurídica, eu trouxe aí já pra você poder ter mais afinidade ou revisar, caso você já tenha aprendido ele lá em direito constitucional. E aí, é assegurado ao servidor sobre a vigência do antigo regime, o gosto da licença-prêmio e não capacitação, mesmo que tenha entrado no serviço público um dia antes da vigência da nova lei. Errado, né? Por quê? Porque ele não completou os requisitos antes dessa vigência. Ô, peraí. Mesmo que tenha entrado no serviço público um dia antes dessa lei. É, galera, estaria errado aqui, né? Quando eu fiz aqui, eu interpretei de outra forma. Está errado porque o que acontece? Ele não completou os requisitos, né, velho? Então, como ele não completou os requisitos, ele acaba que ele não vai ter direito. Entendeu? Ele entrou um dia antes, mas ele não trabalhou cinco anos. Agora, olha só, disposições gerais e finais para a gente finalizar, né? Finais, né? Vamos lá. Prestação de serviço gratuito. Você não pode. Você é servidor público, não pode ficar prestando serviço gratuito. Exceção, casos previstos na lei. Contratação de temporário e empregados, né? Pessoas regidas pela CLT, terceirizados, essa galera. Tem que ser precedida de justificativa expressa, escrita, né? Informal, do chefe do poder. Tem que ter seus termos, né? Ou seja, seus detalhes numa lei específica e tem que respeitar o orçamento, a dotação, né? A dotação orçamentária, a sua divisão ali no orçamento. Cria-se, no ato dessa lei, o Conselho de Política de Administração Pública e Remuneração de Pessoal. É um órgãozão que vai ser responsável por várias coisas, né? Principalmente pelo RH, Recursos Humanos, dessa galera, né? Remuneração de Pessoal, tal. E aí, ele é formado por servidores efetivos, servidores efetivos esses designados pelos chefes dos poderes e o regulamento, ele tem que ser homologado, feito no ato conjunto até 90 dias depois e até 90 dias ele tem que ser publicado depois, tá? Diz a lei que tem que ser feita assim, ok? É considerado repercussão positiva o servidor que exerça a carga em comissão ou função de confiança, tá? Então, quem exerce esse tipo de cargo, pô, o cara trabalha bacana, pega uma função de direção, chefia, assessor, então, tem repercussão positiva o fato de você exercer um tipo desse cargo e incentiva ao chefe do poder, né? O que acontece, o chefe do poder ele pode incentivar os servidores com prêmio pelas ideias, né? Que ele teve, suas invenções, seus trabalhos que resultam em aumento de produtividade, redução de custo e preservação do patrimônio e também medalhas e diplomas de honra ao mérito ou até mesmo com decoração e elogios. Tudo bem? Os prazos previstos nessa lei são contados em dias corridos, ou seja, a gente não fala em dias úteis nos prazos aqui dessa lei, né? Só se a lei for expressa, então a regra que seja de ocorrido, a não ser quando ela fale que é em dias úteis, ok? A contagem do prazo como é que funciona, né? Exclui o dia do começo, vai contar o prazo lá, exclui o dia do começo, inclui o dia do vencimento, tá? Quando não houver expediente, a gente prorroga o vencimento para o próximo dia seguinte. Beleza, galera? O que mais? Religião, filosofia ou política, nenhum servidor pode ser privado dos seus direitos ou sofrer discriminação, nem se eximir de cumprir seus deveres, né? Por conta de religião, filosofia ou política. Tá? Não é obrigado o servidor, a gente não pode compelir o servidor, não pode obrigar o servidor a se associar à entidade de classe, organização profissional ou sindical, partido político, nem alguma questão relacionada à religião. O servidor tem seus direitos assegurados de associação sindical, caso ele queira e profissional de fazer greve nos termos e nos limites legais no funcionamento dos serviços essenciais. Tá, galera? Então, quando a gente fala de greve, a gente fala dessa pegada de que o servidor tem que respeitar os limites impostos para a greve. Ok? A sede é o local onde está instalada a repartição e o servidor se encontra em caráter permanente. E essa lei ela entra em vigência, ela passa a valer a partir de 16 de novembro de 1999. E agora a gente vem aqui trocar uma ideia sobre uma jurisprudência, né? porque de acordo com o STJ os prazos no processo administrativo são impróprios. Ou seja, o administrador público não é obrigado a cumprir, né? Ele só... E aí o fato de ele não cumprir não enseja a responsabilidade, ele não vai ser punido por isso. Agora, ele pode ser punido, né? E esse prazo e esse descumprimento pode fazer com que aquele processo seja considerado nulo se causar algum dano, tá bom? causar dano ao interessado. Então, professor, você tá me dizendo que é o seguinte, os prazos não precisam ser cumpridos na íntegra, né? O servidor tem que buscar cumprir, mas às vezes não vai dar. É isso? É. Só que, geralmente, não deu pra cumprir o prazo, olha lá, era 10 dias pra cumprir, cumpriu em 30. Aí, beleza, não deu dano pra ninguém, ok. Vida segue normal aqui, tá? Mas, aconteceu um caso que prorrogou, não observou e causou dano pra você, ó, que fez um pedido lá pra administração pública. Entendeu? Tu era açougueiro, por exemplo, tava com uma carga lá, tava precisando liberar lá um alvará, e aí, pô, demoraram, causou dano. Então, pode ser que esse procedimento seja todo anulado, viu? E pode ser, né, que se o seu advogado quiser, achar o jogo bacana, e pode ser que a autoridade, autoridade responsável seja culpada ali, né, sofra sanções. Então, questão de prova 86, ao servidor público municipal é assegurada a prestação de serviços gratuitos? Errado, a gente viu que não rola, tá? É, a gente pode ficar prestando serviços gratuitos. Os prazos desta lei incluem o dia do vencimento, excluem o dia do começo, certinho, né, excluem o dia do começo, e incluem o dia do vencimento, tá bom? É, vamos supor aqui, né, galera, aqui, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. A gente tem um processo aqui que ele tem 5 dias, né, um prazo processual pra cumprir, ele tem 5 dias. E aí, ele falou assim, ó, vou botar um dia 7 aqui, que eu não sei o que vai dar aqui, pro resguardo, né? No dia 1 foi publicado aqui e falou, ó, 5 dias. A partir de agora vai começar a contar aí. 5 dias. Certo? Publicou aqui, ó. Aí vai, 1, 2, 3, 4, 5. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai excluir esse dia primeiro, tá bom? E a gente vai contar só os outros dias, porque a gente vai incluir esse dia do final, né? E vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, exclui o dia do começo, como você viu aqui, vou fazer um X aqui, e inclui o dia do final. Belezinha, galerinha? Então, é isso. Agora, questão 88. Devido à relevância do serviço prestado, o servidor não tem o direito de entrar em greve, pois o serviço público é contínuo e ininterrupto. Errado. O servidor tem direito, sim, de entrar em greve, tá? Isso aqui não é uma verdade. Questão 89. No caso de contratação de temporários e empregados públicos, o chefe do executivo pode fazer, desde que tenha previsão orçamentária para tanto, por meio de lei específica, prescindindo de justificativa. Essa questão está errada só por causa dessa palavra aqui, né? Prescindindo, né? Porque prescindindo significa o quê? Que não precisa. É dispensável, a gente não precisa. E é errado, né? Porque precisa de justificativa, tá? É uma pegadinha de prova essa palavrinha. Prescindível. Prescindível. Não, pô. Não é prescindível, tá? É imprescindível. É indispensável, ok? Questão 90. Acredito que é a nossa última questão. Participar do sindicato é um dever do servidor público errado, tá, galera? Ninguém pode ser compelido a participar do sindicato. Joia. E aqui, a gente fecha a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado de resolver, pô, 90 questões. Vê a lei praticamente toda aí, tá? Uma boa preparação para vocês. E até os nossos próximos vídeos aí no nosso canal. Tchau. Tchau.